A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que foram ressuscitadas pelo poder de Deus. E essas ressurreições não se deram apenas no ministério de Jesus, mas também antes mesmo que ele viesse à terra. Muitos aconteceram no Antigo Testamento. Então hoje separei para vocês a história de 10 pessoas da Bíblia que foram ressuscitadas pelo poder de Deus. Assista até o final e saiba tudo como aconteceram esses milagres. Mas antes de continuarmos com o vídeo, peço que nos ajude deixando seu like e inscrevendo-se aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que sempre iremos postar. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. 10 pessoas que ressuscitaram na Bíblia 10. O filho da mulher Tsunamita A primeira pessoa que vamos falar nesse vídeo, tendo ressuscitado, foi o filho de uma mulher Tsunamita. Essa mulher vivia na cidade de Tsunem e tinha boas condições de vida. Ela possuía terras e vivia confortavelmente, porém lhe faltava algo. Ela não tinha filhos. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, o sucessor do profeta Elias, estava em Tsunem. Ele sempre passava naquela cidade evangelizando e ajudando as pessoas. Um certo dia, ao passar por Tsunem, aquela mulher Tsunamita insistiu para que ele fizesse uma refeição em sua casa. Talvez Eliseu tenha se sentido desconfortável pelo fato dela ser rica e ele um homem pobre. Mas ele não fez desfeita a ela e foi até a sua casa se alimentar e a partir daquele dia, todas as vezes que Eliseu passava pela cidade, parava ali para uma refeição. Nós podemos ver o bom coração daquela mulher ajudando o profeta Eliseu em seu ministério pela cidade e sendo uma mulher hospitaleira para com as pessoas. Aquela mulher Tsunamita reconheceu que o profeta era um homem de Deus e falou com seu marido o desejo que tinha em ajudá-lo ainda mais. E ela disse ao seu marido, Eis que tenha observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolhera. 2 Reis 4, versículos 9 e 10 É assim que foi feito. Tsunamita pensou em todos os detalhes, colocando uma cama para o profeta repousar, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro para que ele pudesse fazer seus estudos e leitura da palavra do Senhor. Aquele casal construiu um quartinho bem confortável para o profeta Eliseu e toda vez que ele passava em Suném, se hospedava naquela casa. A Tsunamita não quis nada em troca, apenas quis servi-lo com amor e gratidão em prol da obra do Senhor. Um certo dia o profeta Eliseu se deu conta de quão bondosa ela era para com ele e seu servo de Azir, e por isso perguntou à mulher o que eles poderiam fazer em troca de todos aqueles cuidados e favores. Mas Tsunamita não quis nada em troca e falou a eles que não precisava de nada, que ela estava bem no meio de seu povo. Você encontra em 2 Reis 4, versículo 13. Eliseu ficou com aquele pensamento em sua mente. O que poderia ser feito para aquela mulher? Então seu servo de Azir disse ao profeta que ela não tinha filhos e seu marido já era velho. Eliseu mandou que ele chamasse a mulher e profetizou a ela e seu marido um filho, dizendo que no tempo determinado ela engravidaria. No ano seguinte a mulher Tsunamita engravidou e deu à luz a um filho, assim como Eliseu havia lhe dito. A alegria chegou na vida daquele casal por eles terem um coração bom e ajudar ao servo do Senhor sem pedir nada em troca. Porém quando o filho daquele casal já havia crescido, ele foi para o campo se encontrar com seu pai, que estava trabalhando com os ceifeiros e ali começou a passar mal. E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça, então disse a um moço, leva-o a sua mãe. 2 Reis 4, versículo 19. Um rapaz que trabalhava com o homem levou o menino para casa e o entregou para a mulher Tsunamita. Ali ele ficou deitado em seu colo, mas ao meio dia ele morreu. Aquela mulher não se desesperou, apenas confiou no milagre do Senhor. Logo ela subiu ao quarto de Eliseu, deitou o menino em sua cama, saiu e fechou a porta para que ninguém viesse nem soubesse o que havia acontecido. Ela não falou com ninguém sobre o menino, nem mesmo ao seu marido. Ela disse a ele apenas que precisava de um servo e de uma jumenta, pois iria até o Monte Carmelo falar com Eliseu. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a ao homem de Deus, de longe, disse a Diasi, seu servo, eis aí a Sonamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. 2 Reis 4, versículos 25 e 26. Sonamita foi até o encontro de Eliseu, mas não falou nada do que havia acontecido a Diasi, servo do profeta. Ela sabia que a solução que ela buscava não estava com Diasi, mas sim com o servo de Deus, o homem que havia lhe profetizado aquela criança em sua vida. Sonamita sabia que não deveria falar sobre o seu problema com quem não poderia lhe ajudar, e ela foi direto ao profeta, aquele que poderia lhe ajudar a resolver o seu problema. Quando Sonamita chegou perto do profeta, se ajoelhou aos seus pés, muito entristecida, ele disse, Pedir eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu? Não me enganes? 2 Reis 4, versículo 28. Sonamita explicou tudo o que havia acontecido com o seu filho ao profeta, E assim, Eliseu pediu que seu servo Diasi fosse até a casa da mulher Sonamita e levasse o seu cajado. Ali ele deveria passar aquele cajado no rosto do menino para que ele vivesse novamente. Diasi fez como Eliseu havia lhe ordenado. Contudo, a unção e a fé que estavam com Eliseu não passou para Ejazir. Aquele homem não teve fé o suficiente para que o morto ressuscitasse. E Deus sabia que tudo aquilo começou pelas mãos do profeta Eliseu, e assim deveria também se finalizar com ele. Eliseu partiu com a mulher Sonamita para sua casa, e quando ali chegou, foi até o quarto onde estava o menino. Fechou a porta, deixando os dois do lado de fora, e orou ao Senhor. Depois ele deitou-se sobre o menino, e o corpo do garotinho começou a se aquecer. Mas ele ainda não havia voltado à vida. Eliseu então se levantou da cama e andou pela casa de uma parte à outra, como dizem as Escrituras. Novamente ele subiu ao quarto, deitou-se sobre o menino, e aquela criança assim ressuscitou. Ele espirrou sete vezes e abriu os olhos, mostrando que para Deus nada é impossível. Logo em seguida, Eliseu abriu a porta do quarto e chamou de Azir e a mulher Sonamita para verem um milagre. Ali ela se postou aos seus pés e pegou seu filho que havia retornado à vida. Esse milagre nos mostra que quando temos fé no Senhor, o impossível acontece. Nos mostra também que nunca devemos contar nossos problemas para quem não pode nos ajudar. Faça sempre como fez a mulher Sonamita. Conte seus problemas apenas para Deus e para quem pode de fato fazer algo por você. Não deixe que o mundo veja o teu choro, mas sempre crie em Deus, dizendo que vai tudo bem. Pois assim, o milagre que você tanto necessita virá muito antes do que você imagina. Nós já postamos aqui no canal a história com todos os detalhes da mulher Sonamita. Se você ainda não viu e quer conhecer mais a fundo, e essa personagem da Bíblia, o link estará nos cards e na descrição para que possa assistir. Dê uma olhadinha lá depois, ok? Vamos então para a próxima ressurreição descrita na Bíblia. Esse segundo milagre que vou falar também está ligado com a vida do profeta Eliseu. Os relatos bíblicos contam que quando o profeta Eliseu morreu, seu corpo foi colocado numa cova. Naquela época não era tão comum enterrar as pessoas em caixões, como nos dias de hoje. Até tinham caixões, mas a maioria dos mortos eram envoltos em panos e colocados na cova. E assim foi feito com Eliseu. Ele foi sepultado e no mesmo instante em que enterravam o profeta, um outro homem que também havia falecido estava sendo preparado para ser sepultado. Enquanto levavam o corpo do homem para enterrar, as tropas dos Moabitas, inimigos do povo do Senhor, entraram na cidade como de costume e ali houve um ataque sem que ninguém esperasse. Quando os israelitas viram as tropas dos Moabitas chegando e atacando a cidade, ficaram aterrorizados e saíram correndo com muito medo. Aqueles israelitas jogaram o corpo do homem dentro da mesma cova em que estava sendo enterrado o profeta Eliseu. Quando o corpo daquele defunto encostou nos ossos de Eliseu, na mesma hora ele voltou à vida e se levantou daquele túmulo. Você encontra em 2 Reis 13, versículo 20 a 21. Esse foi mais um milagre de ressurreição que a Bíblia menciona, nos mostrando o tamanho da unção que estava no corpo do profeta Eliseu. E mesmo depois de morto, ainda trouxe a vida a outra pessoa pelo poder de Deus. Aquele homem que já havia morrido, não teve fé alguma, nem mesmo pediu para voltar à vida. Afinal, ele já estava morto e não podia falar, muito menos o profeta Eliseu. Mas Deus faz como quer e tudo na maneira como deseja. Deus permitiu que aquele milagre acontecesse, para que todos vissem que Eliseu era sim o servo escolhido. E que o mesmo poder que havia ficado com ele, após Elias ter sido arrebatado, continuou fazendo proeza ainda depois de morto. Mostrando mais uma vez que para Deus não há um impossível. Oitava O filho da viúva de Naim A viúva de Naim era uma mulher muito pobre do tempo de Jesus. Ela havia perdido seu único filho. A Bíblia não traz o nome dessa mulher. Apenas diz que ela vivia em Naim, uma cidade próxima de Caparnaum, na Judéia. Aquela mulher era uma viúva e não tinha mais ninguém, a não ser o seu único filho, que agora também havia falecido, deixando a sua mãe sozinha e desamparada. Naquele cortejo fúnebre, havia muitas pessoas. A Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava aquela mulher. Talvez aquele rapaz fosse muito estimado e conhecido na cidade. Nessa mesma ocasião, Jesus entrou na cidade de Naim e viu aquela mulher chorando a morte de seu filho. Ele se comoveu com a situação daquela viúva e a consolou pedindo para que ela não chorasse mais. Depois, ele se aproximou do caixão do menino e mandou que o jovem morto se levantasse. Logo após isso, o rapaz se reviveu. Ele se assentou no caixão e começou a falar. Jesus então entregou o rapaz à sua mãe. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse Jovem, eu lhe digo Levanta-se Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Lucas 7, versículo 14 e 15 As pessoas que estavam ali ficaram muito espantadas com aquela ressurreição. Muitos deles já tinham visto os milagres de Jesus, mas nunca haviam visto ninguém ressuscitar. Aquela era a primeira pessoa que a multidão via sendo trazida de volta à vida pelas mãos do Senhor Jesus. Todos ficaram muito maravilhados com aquele milagre e louvaram a Deus dizendo Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles Deus interveio em favor do seu povo. Lucas 7, versículo 16 Esse é mais um exemplo da ressurreição que a Bíblia nos mostra feita por Jesus. Mostrando que somente por seu imenso poder o milagre pode acontecer. Sétima O filho da viúva de Serepta A Bíblia conta mais um lindo milagre de ressurreição. Dessa vez na cidade de Serepta, em Sidon. Uma terra pagã que ficava ao norte de Israel. A Bíblia diz que houve uma grande seca na terra. Muitas pessoas já estavam perecendo de fome. Então Deus mandou que o profeta Elias fosse para Serepta e ali uma viúva forneceria comida para ele. E assim ele não morreria de fome. Quando Elias chegou à porta da cidade de Serepta, se deparou ali com uma viúva que estava colhendo alguns gravetos para fazer fogo. O profeta pediu que ela lhe desse um pouco de água. Enquanto a viúva ia buscar a água para Elias, ele lhe pediu que conseguia também um pedaço de pão para ele comer. Contudo, a viúva lhe disse que não havia pão em sua casa. Ela era uma mulher muito pobre e tudo que tinha era um pouco de farinha e azeite. Nos quais ela iria preparar algo para que ela e o filho comessem e depois morressem. Já que não sobraria mais nada para eles se alimentarem. Aquela seria a última refeição da viúva e de seu filho. O profeta Elias apenas disse para a viúva não ter medo. E insistiu que ela fosse para casa e fizesse um bolo para ele comer. Em seguida, ela poderia fazer pão para ela e o filho também comerem. Pois a farinha e o azeite não iriam acabar até chegar o fim da seca em que aquela terra estava passando. Ele explicou que Deus multiplicaria a comida daquela casa. Você encontra em 1 Reis 17, versículo 13 e 14. E assim fez aquela viúva de Serépico. Ela creu no que Elias lhe disse. E exatamente como o profeta havia falado, aconteceu. A farinha e o azeite não terminaram. Ela fez o bolo que alimentou Elias, fez o pão para ela e seu filho comerem e ainda sobrou comida para eles por muito tempo. Algum tempo depois, o filho daquela viúva ficou muito doente. A situação foi piorando até que ele morreu. Aquela mulher ficou muito angustiada e nervosa com o que estava passando. E foi até Elias e lhe perguntou o que ela tinha feito para merecer aquilo. Ela tinha feito o que Elias havia lhe pedido. Mas agora seu filho que tanto amava estava morto. E a mulher reclamou a Elias. O que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? 1ª Reis 17, versículo 18 Elias se compareceu daquela mulher e pegou seu filho no colo. Levou o corpo para seu quarto, onde estava hospedado, e orou a Deus. Então clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraças sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? 1ª Reis 17, versículo 20 Elias se deitou sobre o menino três vezes, e clamou ao Senhor para que o trouxesse de volta à vida. O Senhor então ouviu o clamor de Elias, e o menino viveu. Elias levou o menino para aquela viúva, e ela logo afeditou que realmente Elias era um servo do Senhor. Então a mulher disse a Elias, Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. 1ª Reis 17, versículo 24 Mais uma vez, Deus mostrou que quando abençoamos seus servos e a sua obra, ele também nos abençoa e nunca se esquece de nós. Aquela mulher abençoou Elias, e foi abençoada o dobro. Ela teve comida de sobra para ela, seu filho Elias. E quando o menino morreu, o recebeu de volta à vida. Deus sempre se lembra daqueles que abençoam aos que necessitam. 6ª Eutico Eutico era um jovem que vivia na cidade de Troia. O apóstolo Paulo e seus companheiros da missão viajaram para a Troia dia a fim de pregarem a palavra do Senhor naquele lugar. No domingo, os cristãos se reuniram no cenáculo, no terceiro piso, para adoração e para participarem também da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo iria viajar logo no dia seguinte. Então aproveitou aquela oportunidade para pregar ao povo até a meia-noite. Naquele lugar havia muitas candeias para iluminar onde estava acontecendo o culto ao Senhor. E estavam ali muitas pessoas. Um dos ouvintes de Paulo era Eutico, um jovem de mais ou menos 14 anos da idade. Eutico estava ali adorando ao Senhor como os demais irmãos. E de repente se sentou em uma janela. E como estava talvez muito cansado, também pelo fato do apóstolo pregar até mais tarde, ele acabou adormecendo e caindo da janela do terceiro andar. Quando foram até lá para levantarem o menino, puderam ver que ele já estava morto. O apóstolo Paulo rapidamente desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse Não fiquem alarmados. Ele está vivo. Atos 20, versículo 10 O jovem Eutico ressuscitou e logo subiu para o cenáculo. Ali participou da ceia do Senhor e ainda adorou a Deus até o amanhecer. Quando finalmente terminou o sermão de Paulo, os cristãos daquele lugar levaram Eutico com vida para casa. E foram todos consolados pela ressurreição do menino. Eu postei aqui no canal a história completa e com mais detalhes da vida de Eutico. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha no vídeo e entenda tudo sobre esse grande milagre. O link estará nos cards e na descrição. Quinta Dorcas Dorcas era uma mulher cristã muito bondosa que vivia na cidade costeira de Jope. Ela era uma mulher caridosa, ajudava e dava esmolas a quem necessitava. Dorcas era uma costureira. Ela confeccionava roupas e distribuía aos mais pobres. Suas boas obras eram conhecidas por todos na cidade. A Bíblia diz que certo dia, Dorcas ficou muito doente e morreu. Então seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar de cima de sua casa. A morte de Dorcas causou muita comoção nas pessoas. Todos sabiam a mulher bondosa e caridosa que ela era. E todos sentiam muita tristeza e choravam naquele lugar. O apóstolo Pedro, um dos apóstolos de Jesus, estava em Lida, uma cidade próxima a Jope. E quando as pessoas ouviram falar que ele estava em Lida, correram até lá pedindo para que ele se apressasse em ir até Jope. Pedro não demorou, mas foi imediatamente para Jope. E chegando na casa onde o corpo de Dorcas estava, se deparou com muitas viúvas chorando muito e mostrando a Pedro as roupas que Dorcas havia feito para as viúvas de lá, fazendo ele ver a caridade que ela fazia. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse, Atos 9, versículo 40 Pedro ajudou Dorcas a ficar de pé e levou-a pela mão, mostrando a todos os homens e mulheres que estavam no local que Dorcas estava viva. As pessoas ficaram muito felizes e gratas ao Senhor. A Bíblia diz que toda a cidade de Jope ficou sabendo daquele milagre e muitos passaram a crer no Senhor depois disso. Você encontra em Atos 9, versículo 42 Dorcas foi uma mulher honrada e por suas boas ações, muitos se compadeceram dela indo atrás de um milagre. Ela voltou a viver e por isso muitos creram em Deus, nos mostrando que só Deus pode fazer o que ninguém pode. Quarta, os santos na morte de Jesus A Bíblia menciona muitas ressurreições ocorridas no dia da morte do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, onde a terra tremeu e as rochas se partiram ao meio. Naquele momento do grande terremoto, os túmulos das pessoas que já estavam sepultadas se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto abaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, versículo 51 ao 53 A Bíblia não diz o nome de nenhuma dessas pessoas que ressuscitaram com Jesus. Mas o que sabemos é que após a ressurreição do Messias, essas pessoas que foram trazidas de volta à vida, entraram em Jerusalém e contaram a todos que Jesus de fato havia ressuscitado. Após isso, muitos creram que Jesus realmente era e é o Filho de Deus. A ressurreição destes santos nos faz ter uma lembrança do profeta Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos. Nós sabemos que essa profecia não tem ligação alguma à ressurreição destes santos, mas nos faz ver que o mesmo Deus que fez ressurgir aqueles ossos secos é o mesmo que trouxe de volta à vida aqueles santos que ressuscitaram com Jesus. A filha de Jairo Jesus mostrou o seu poder diversas vezes ao realizar muitos milagres. E um deles foi a ressurreição da filha de Jairo, o líder da sinagoga dos judeus. Jesus estava cercado por uma multidão quando Jairo foi até ele, depois que sua filha ficou muito doente. Jairo queria que o Messias fosse até a sua casa para curar sua filha de 12 anos. Mas antes mesmo que Jesus chegasse ali, a menina morreu. No caminho para a casa de Jairo, havia uma grande multidão que apertava o mestre. Isso dificultava que ele chegasse ali a tempo. Durante o trajeto, Jesus parou no caminho, pois uma mulher que sofria de hemorragia por muitos anos havia tocado em suas vestes e ficou curada imediatamente. Jesus vendo que saíra virtude de si, parou para falar com aquela mulher o que atrasou a sua ida em ver a menina. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, não somente creia, e ela será curada. Lucas 8, versículo 49 e 50 Mesmo sabendo que a menina havia morrido, Jesus não deixou Jairo de lado, mas seguiu com ele para sua casa como já estava fazendo. Quando chegou ali, viu que havia muitas pessoas chorando muito. Então pediu a todos que parassem de chorar, porque a menina apenas dormia. Alguns começaram a caçoar de Jesus, pois sabiam que ela estava morta. Mas Jesus não se importou com isso e entrou no quarto juntamente com Pedro, Tiago e João. Mas ele a tomou pela mão e disse Menina, levante-se. Lucas 8, versículo 54 A menina logo ressuscitou e Jesus disse aos seus pais que lhe dessem de comer. Todos ficaram maravilhados com o que havia acontecido. Todos aqueles que debocharam de Jesus viram que ele faz o que para muitos é impossível. E quando ele fala que tudo está bem, devemos somente crer. Assim como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, ele pode ressuscitar a quem ele quiser ainda nos dias de hoje. Deus é soberano e devemos sempre confiar em seu poder. Segunda, Lázaro Jesus não realizou apenas o milagre da ressurreição na vida da filha de Jairo. Ele ressuscitou também um homem que se chamava Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria e ambos eram amigos íntimos de Jesus. Lázaro e suas irmãs moravam na aldeia de Betânia, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E sempre que podia, Jesus visitava seus amigos naquela cidade. Até mesmo repousava em sua casa. Lázaro ficou muito enfermo. Então suas irmãs mandaram avisar a Jesus que seu amigo querido estava doente. Não é dito na Bíblia qual foi a causa da morte de Lázaro, nem qual era a sua doença. O que sabemos apenas é que aquele mal que acometeu Lázaro o levou à morte. Jesus recebeu a informação de que Lázaro estava muito doente. Ainda assim permaneceu por dois dias no mesmo lugar em que estava e não foi ao encontro de seu amigo. O seu encontro em João 11, versículos 5 e 6. Jesus não foi de imediato para a casa de Lázaro, pois sabia que algo maior ainda aconteceria. Depois de dois dias, Jesus disse aos seus discípulos que voltaria para a Judéia. Mas eles ficaram com medo, pois os judeus buscavam matá-lo. Porém Jesus não se amedrontou, pois sabia que sua missão ainda não tinha chegado ao fim. E disse que iria até lá, pois Lázaro havia adormecido e precisava ser acordado por ele. Seus discípulos não haviam entendido o que o mestre quis dizer com aquilo. Então Jesus disse a eles mais uma vez que Lázaro morreu. Você encontra em João 11, versículo 14. Jesus saiu com seus discípulos e foram até a casa de Lázaro. A viagem durou alguns dias, pois quando ali chegaram, descobriram que ele havia sido enterrado há quatro dias. Quando Jesus estava chegando em Betânia, antes mesmo que entrasse no povoado, Marta saiu ao seu encontro. Mas Maria continuou em casa com os judeus que ali estavam para consolar da morte de seu irmão. Marta, ao ver Jesus, lhe disse que Lázaro não teria morrido se ele estivesse ali com eles. Ela tinha esperança de que ele fosse curado. Então Jesus disse a Marta que seu irmão iria ressuscitar, porém ela não entendeu o que o mestre quis dizer e pensou que ele estivesse falando sobre a ressurreição do fim dos tempos. Se encontra em João 11, versículos 24 e 26. Jesus foi então até a sua casa e chamou Maria, que foi correndo ao seu encontro, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, versículo 32. Quando Jesus viu que Maria chorava e todos ao seu redor estavam muito tristes, ficou muito comovido com aquela dor e também chorou. Jesus foi com Marta, Maria e todo o povo até o sepulcro de Lázaro. Quando ali chegou, mandou que tirassem a pedra que fechava a entrada do túmulo. Marta falou com o Senhor que o corpo já cheirava mal, pois ele já estava enterrado há quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? João 11, versículo 40. Depois de dizer essas palavras a Marta, Jesus orou a seu pai e chamou Lázaro para fora do túmulo. Para a surpresa de algumas pessoas, Lázaro ressuscitou e saiu de seu túmulo, com seus pés, mãos e rostos envolvidos em faixas de linha. Então Jesus ordenou que os amarrassem e deixassem que ele fosse embora. Você encontra em João 11, versículo 43 e 44. A ressurreição de Lázaro mostrou para muitos daquela época que não criam em Jesus que ele era o verdadeiro filho de Deus. E não há outro além dele. Jesus veio ao mundo para nos dar a salvação que só encontramos nele. Marta acreditava que Lázaro só iria ressuscitar no final dos tempos com as demais pessoas. Mas o Senhor mostrou que só ele é a ressurreição e a vida. E que se crermos nele, ainda que algo esteja morto, ele tem o poder para fazer reviver. Primeira, Jesus Não tem como falarmos de ressurreição sem não pensar em Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida como acabamos de falar. Os inimigos de Jesus, aqueles homens maus que procuravam matá-lo, conspiraram contra ele e o crucificaram na época da Páscoa. Numa sexta-feira. Porém, aquele era o plano de Deus, entregar o seu único filho para morrer pelos pecados da humanidade. Jesus morreu e foi sepultado na sexta-feira. Os chefes e sacerdotes fariseus tinham medo de que os discípulos de Jesus roubassem seu corpo e mentissem para o povo de que ele havia ressuscitado. Então, na entrada do túmulo de Jesus, foi colocada uma grande pedra e também foi lacrado. Ali, eles colocaram muitos soldados para vigiarem muito bem o túmulo do Messias. Você encontra em Mateus 27, versículo 66. No terceiro dia, ao domingo, logo que o sal nasceu, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro de Jesus vê-lo e limpar o seu corpo. Enquanto elas estavam indo para lá, houve um grande terremoto e um anjo retirou a pedra enorme de que estava na frente do seu túmulo. Os guardas que estavam ali vigiando caíram atemorizados e ficaram no chão como mortos. Quando as mulheres chegaram para cuidar do corpo de Jesus, elas viram que a pedra havia sido removida do túmulo. Então, entraram no sepulcro para olharem. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como eles lhes disse. Marcos 16, versículo 5 ao 7 Depois disso, Jesus apareceu às mulheres e mandou que elas contassem o que tinham visto aos outros discípulos. De início, os discípulos não creram no que as mulheres haviam dito. Eles achavam que elas estavam loucas. Mas Pedro e João foram para o túmulo e notaram que realmente ele estava vazio. Mais tarde, nesse mesmo dia, dois discípulos encontraram Jesus no caminho de Emmaus e ali puderam comprovar que aquele era de fato o Messias. Você encontra em Lucas 24, versículo 13 ao 35. Além dessa ocasião, Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos e mostrou a eles que havia ressuscitado. Deixou até mesmo que tocassem em seu corpo para comprovar que estava vivo. Eles ainda viram Jesus se alimentando. Jesus não somente ressuscitou espiritualmente, mas também fisicamente. Jesus apareceu várias vezes vivo durante os 40 dias após a sua morte na cruz. Ele conversou cara a cara várias vezes com os seus discípulos e os ensinou muitas coisas. Mais de 500 pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 7. Jesus ressuscitou e hoje vive eternamente. Está à direita do Pai, nosso Deus Criador dos céus e da terra. Foi necessário aquela morte tão dolorosa e sofrida, o qual nosso Senhor passou, para que hoje pudéssemos ter a vida eterna com Ele. Mesmo que tentamos imaginar a sua dor, ainda assim é pouco para sabermos como foi. Jesus chegou até mesmo ter suor de sangue. Então podemos ter uma pequena ideia de seu sofrimento. Nós não o merecíamos, mas o Senhor teve misericórdia da sua criação e por isso enviou seu Filho amado, para que tivéssemos uma nova chance de vivermos com Ele no paraíso. Por isso devemos ter consciência e darmos o devido valor ao sacrifício de Jesus na cruz, pois através dEle, hoje somos livres e podemos ter nossa salvação. Jesus ressuscitou e vivo está. Todos esses exemplos que a Bíblia nos mostra é para que possamos ter nossa fé aumentada a cada dia, para que possamos ver que para Deus nada é impossível. Todas essas pessoas já morreram logicamente, mas experimentaram do poder de Deus podendo retornar às suas vidas. Por isso creia que nada é tão difícil que Deus não possa resolver. Se Ele ressuscita até mesmo os mortos, por que não resolveria coisas mais simples? Tudo acontece segundo a vontade e ordem do Senhor. Com isso, creia, pois. De tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, versículo 22 Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou de conhecer todas essas histórias e milagres do Senhor, peço que deixe seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também vejam o tamanho do poder de Deus e é capaz de até mesmo fazer mortos reviverem. Obrigado por sua presença aqui no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto